O trio tentou fugir assim que percebeu a presença de uma guarda municipal feminina. Segundo a assessoria de imprensa da GM, os rapazes foram detidos na Rua da Saúde minutos depois e encaminhados à delegacia. Com eles foram apreendidos também duas latas de spray, dois pincéis, além de papelotes de maconha e uma cartela de LSD.